Gente, tudo bem com vocês? E hoje, este é um vídeo sobre sketchbook, começando um novo, que é este aqui, da E-Canson, que eu comprei para fazer, assim, esboço, sabe? Coisas, assim, pintar, fazer tudinho, teste, fazer nele. Então, eu comprei este sketchbook. Então, é um da E-Canson, assim que eu acho, 100 gramas, com essa quantidade de folha, 98 folhas, então, é um sketchbook normal. E aí, eu quero começar essa página dele, essas duas pintando uma galáxia. Então, eu vou colocar essa folha aqui, para não sujar as outras folhas de baixo, né? Para não sujar. Então, vamos começar, né? Eu vou usar tinta guache, eu vou usar essas três cores. E essa aqui, que é o branco, né? Também eu vou utilizar. E aqui, é onde eu vou misturar, e alguns pincéis, gente, que eu tenho aqui. Tipo, este aqui, que é um pincel normal de escolar, e este outro também. Então, tipo, eu vou usar esses pincéis. Então, vamos começar, né? E aí, eu comecei, sei fazendo azul, olha, olha aqui, que já é vinha, né? Que é um azul escuro. E aí, eu pintei ele assim, primeiro. E aí, eu fiz também um tom de azul pastel, qual é o branco, e um pouquinho, um pouquinho mesmo, gente, de azul. E aí, eu fiz, tipo, várias, é... Eu não sei, eu sei se é constelação, mas, tipo, assim, de várias cores, constelações que eu fiz. Eu acho que eu fiz roxo, fiz rosa e azul, olha. E aí, olha, eu fiz vários tons dessas cores. E aí, eu vim com azul e o preto. E aí, eu fiz um azul escuraço, pra, tipo, ser uma sombra, tu é preto, tudo que eu ia fazer depois. E aí, vem a música daqui, de um carro passando na rua, agora, do nada, né? Mas, ok. Aí, eu pintei essa parte aí, de é todo mundo, é... De é todo mundo, não. De é azul, né? E, gente, eu fiz galáxia, porque eu sou apaixonada por galáxia. Que eu já fiz com lápis de cor, eu já fiz com aqua... Não, aquarela, não. Eu já fiz com guache várias vezes, seis vezes, porque eu gosto muito de pintar assim, assim. Porque eu fico mais relaxada, eu fico mais livre, livre. E eu faço isso quando eu tô com bloqueio criativo. Aí, eu fico mais calma pra pintar, sabe? É algo que eu gosto muito de refazer, sinceramente. Eu sou completamente apaixonada por constelações, estrelas. Essa coisa de espaço, eu gosto muito de fazer aliens, paisagens com o planeta. Gente, eu sou viciada nisso. Não sei porque eu sempre fui, desde muito nova. Eu sempre gostei de ver, assim, planetas, sabe? Desenhar, eu amo, amo fazer isso. Eu nunca fiz com aquarela, mas eu quero fazer. E aí, eu quero filmar pra vocês. Eu fazendo, tipo, os planetas. Então, eu acho que eu vou apostar. Acho que talvez na quarta... Olha, eu não vou é prometer. Porque eu sempre posso depois. Então, tipo assim... Eu vou é fazer hoje, que hoje é sábado. Dia 22, eu acho. E aí, eu vou é... Não, 23. E aí, eu vou é fazer. Entendeu? Esse negócio. Aí, aí, vem o tom de rosa. E o roxo, eu já fiz. Agora, vem uma parte... Ó, é assim. Eu usei branco pra, tipo, dar uns detalhes, sabe? Nessa parte. De que é... Parece vários borrados de branco, né? Olha ali a colher com a tinta. Parece que eu taquei tinta, né? E agora vem a parte que deixa mais legal esse desenho. Que é o preto. Que você vai simplesmente pegar esse preto todo e pintar, gente. Pra, assim, tudinho. Ficar pintando... Pintar o fundo de preto. Tudinho de preto. Que eu amo fazer isso. Só que é cansativo, porque... É também, né? Que é muita parte em branco para pintar. E, gente, esse preto mancha demais. Tipo, assim... Olha a sua mão. E essa tinta, tipo... Simplesmente não sai. Então, você fica aí, ó. Tentando tirar esse preto aí. Vem a tristeza. Porque, gente... Quando ele tá ali e passa na mesa, gente. Que estranho. Fica. Mas custa sair. E aí, quando você passa água... Parece que ele borra mais. Aí fica com cinza na mão. Na mesa, né? E também fica cinza, tipo... A unha, gente. E pra tirar isso, uns quatro dias. Tipo, assim... Então, olha... Eu fico com a mão manchada... Manchada de tinta rosa. Preto. De tudo que é cor. Então, tipo assim, gente... Pinte, mas pinte com cuidado, gente. Essa parte eu... Eu fiquei com tédio, viu? E aí, eu comecei a fazer, assim... Meio rápido, com a preguiça. Mas eu terminei ela bem rapidinho. Eu acho que eu pintei ela por uns dez minutos. Eu esperei secar um pouquinho, né? Pra não manchar o... Sim, fundo azul, roxo e... E rosa. Isso, rosa. E agora vem a parte que eu simplesmente amo fazer. Que é a parte das estrelas. Gente, eu gosto muito dessa parte. Gente, olha... Que eu pego... Ou é branco, guache, né? A tinta guache branca. Pego pincéis. E eu faço, tipo, várias estrelas grandes nesse fundo preto. Aí eu faço isso aí, gente. Começo a espalhar. E aí eu pego com o pincel maior. E aí eu fico espirrando ele pela tela. Não, pela folha toda, assim, gente. E eu amo fazer essa parte. Porque eu fico muito relaxada, gente. É muito relaxante você rogar a tinta por toda a parte. E você fica... É bom, tipo, gente. É isso, gente. Eu fico assim. E foi muito legal fazer essa tela relaxante. Agora fiquem comigo falando alguma coisa, né? Olha, o resultado foi esse. Eu amei. E a minha mão, tá? É um pouco suja, mas tudo bem, né? Então, o resultado foi esse, olha. E eu simplesmente amei, gente. Ficou muito lindo. Então, foi isso, gente. É... Escreva, passei. Gente, por favor, dê um like. E é isso. E tchau.